Dói saber que você quis apenas ser mais uma Na multidão Que as palavras foram ditas num momento tão sincero De isolação Que o seu sentimento foi apenas um momento De solidão E agora só me resta descobrir como esquecer A dor que trago aqui no peito Busco uma maneira pra tentar te entender Mas não dá certo O vento traz lembranças que eu só quero apagar O brilho das estrelas me lembra o seu olhar Eu sinto o seu perfume e não consigo evitar Só te queria aqui por perto Dói saber que você quis apenas ser mais uma Na multidão Que as palavras foram ditas num momento tão sincero De isolação Que o seu sentimento foi apenas um momento De solidão Agora só me resta descobrir como esquecer A dor que trago aqui no peito Busco uma maneira pra tentar te entender Mas não dá certo O vento traz lembranças que eu só quero apagar O brilho das estrelas me lembra o seu olhar Eu sinto o seu perfume e não consigo evitar Eu sinto o seu perfume e não consigo evitar Só te queria aqui por perto O vento traz lembranças que eu só quero apagar O brilho das estrelas me lembra o seu olhar Eu sinto o seu perfume e não consigo evitar Só te queria aqui por perto